E cá estamos nós de volta com a garota cal... Peraí, calva não... No caso, com a garota gamer menos amada do Brasil, uhuuu! E bem, pra quem não sabe, eu sou a Gima, e meu sonho é ser uma garota gamer de verdade, e fazer vocês sorrirem no caso. E pra isso, eu tô testando diversos jogos aqui no meu canal, sendo eles jogos de terror, coisas pavorosas e tudo que vocês me recomendam. E tudo que eu conto é com o apoio de vocês, deixando o like e comentando os jogos que vocês querem, e sabendo se eu virei gamer no jogo ou não. E pra isso, pesquisando, eu simplesmente achei um comentário, onde a Isabela Mu1JD disse, Ah, meus amores, vocês acham mesmo que eu vou pegar o comentário de uma Isabela? E porque ela tem um distintivo de inscrito? Obviamente que eu vou, né? O nome é perfeito. Só porque é igual o meu. Isabela, eu já te amo. Então fui lá na Steam, coloquei Jump Julian. E a única coisa que eu achei foi zero resultados. Eu não sei que jogo esses vocês me passaram, mas com certeza deve ser algum inexistente. Até que eu fui mais a fundo e pesquisei no meu canal quem mais recomendou esse jogo. E tivemos esse Sonic com o nome de Poderoso Saco. Eu gostaria de entender um pouco melhor esses nomes, tá? E ele disse, jogue o Jump Julian do 98XX. Esses comentários foram todos do meu jogo de quinto patch. Então eu creio que seja um jogo aonde também hackei o meu computador. Então tem que tomar cuidado com o que eu tô pesquisando, tá? Então eu corri pra Steam e coloquei 98XX pra ver o que eu achava. Censurado de acordo com as suas preferências? Meu Deus, o que será que tem? E bem, o jogo nada mais é do que esse cara calvo e feliz. Ele foi lançado em maio de 2023 e ele veio até mesmo antes que o quinto patch. O vídeo que a gente trouxe aqui no canal que hackeou o nosso computador. Às vezes pode ter alguma coisa baseada, inclusive do quinto, nesse jogo desse cebolinha ca... Mas vamos lá, meus amores. O que será que pode dar errado, né? Eu só quero provar que eu vou ser uma garota gamer de verdade. Eu ainda espero fazer sucesso na vida. Eu espero. Volta a vinheta, editor! Então vamos lá, vou clicar aqui pra fazer o login e eu espero que o meu computador não exploda. Ok. Tá, já deu pra reparar uma coisa aqui que me deixa um pouco desconfortável, tá? Aí tudo bem, tudo bem. Vamos lá, a gente tem aqui o Jump Julian. E realmente, o jogo é desse jogo, que legal. Tá, eu vou começar jogando esse Jump Julian pra gente ver o que é isso aqui, porque pediram pra gente jogar isso. Olha a cara desse cara, pelo amor de Deus. Simplesmente é um cara com três fios de cabelo. Eu diria que o nome dele é Cebolinha Calvo no off. Olá, meu nome é Julian e eu tô muito feliz de você jogar comigo. Eu amo quando as pessoas brincam comigo. Use a barra de espaço pra me ajudar a achar o caminho até o topo. Seja feliz. Tudo bem. Meu Deus do céu. Olha o Gigi que lindo, ó. Eee! Ele parece estar desesperado, tá me dando um pouco de agonia isso. Tá, eu vou abaixar um pouco o volume. Aí só por medo mesmo. Tudo bem, tudo que eu preciso fazer é subir nessas barras e ir lá pra cima, né? Nossa, pera, eu tenho que vir pra cá, daqui... Gente do céu, é muito difícil esse jogo. Pera aí. Calma, eu venho pra cá, subo pra cá, daqui eu venho pra cá, beleza. Agora é só ir pro final. É isso, eu consegui. Agora vamos pro próximo. Essas barras tão mais longas e eu... Nossa, como eu vou chegar? Essas barras tão inclinadas, gente? Pera, ó. Tô aqui, aí eu pulo pra cá. Beleza, agora pulei. Pulei. Ixi, eu sou muito pro player. Tá, agora tem outra forma aqui que a gente vai ter que fazer. Deixa eu colocar meu webcam aqui que eu acho que fica melhor, né? Pera, a gente vem pra cá, daqui pra cá, só a gente pulando. Oh, meu Deus do céu, ele parece que tropeça no nada. Agora daqui a gente pula, daqui a gente sobe pra cá. Se eu cair agora, eu juro que eu vou ficar triste. Pera. Pera, atenção e... Ufa. Pera aí, o que que é isso? Um erro do sistema. Ih, caraca, começou as coisas esquisitas aqui, pelo amor de Deus. Pressiona qualquer tecla pra continuar. Tudo bem, pressionei. Meu Deus, o que que é isso? Tá, tá, tá. Isso foi muito esquisito. Isso daí foi meio bizarro, na real. Primeiro, o cara, ele não está mais embaixo da árvore como ele estava. Isso já é estranho. Eu vou abrir o Jumping Julian de novo. Meu Deus. Meu Deus! Um bicho aqui, gente. O que que é isso? Aconteceu um problema. É, mas não tem problema. Não tem problema. Eu vou consertar esse jogo e vou fazer ele ser melhor ainda. Mano, por que que ele tá andando no computador e realmente parece o Quinito nessa parte? É, eu tenho uma pergunta. Você acredita em vida após a morte? É alguma coisa que eu queria muito saber sobre. Ah, tanto faz. Vamos começar a jogar. Mas o que? Você não falou que o jogo não estava quebrado, meu filho? Agora você quis fazer uma pergunta de vida após a morte num joguinho fofo? Tá de sacanagem comigo? Pelo amor de Deus, gente. Olha só, eu sou uma pessoa. Eu não sei, eu tô com medo. Tá, vamos lá. Vou dar play aqui. O que que é isso? Tá com bomba agora. Tem a diversão. Como eu vou ter diversão se tem umas bombas aqui pra matar o moço? Pera aí. Ai, meu Deus. Essas bombas tão vindo dos tetos. Pera, pera. Pé! A bomba me pegou no final. Tá de sacanagem. Pera aí, pera aí, pera aí, ó. Agora foi. Agora foi. Cheguei no final. Toma essa. Pera aí. Ele falou que o fim tá perto. Daí foi meio esquisito, né? Calma aí. Meu Deus. Eu vou saber passar dessa parte? Eu não vou saber passar dessa parte, não? Agora eu tô começando a entender. Eu acho que não foi nem pelo medo. Foi mais pelo rage mesmo que eu ia dar nisso aqui. Meus amores, cheguei no segundo andar. Literalmente não posso morrer por nada nesse mundo. Porque assim... Meu Deus, eu consegui. Eu não acredito. Meu Deus do céu. Deu erro de novo. Tá de sacanagem. Tá. Isso daqui tá cada vez se transformando em mais bizarro, né? Ok. Agora ele sabe o nome do meu computador. Agora, por que que ele sabe o nome do meu computador e ele não sabia antes? E acho que vocês tão cansado de saber por que é Isaac, né? Se vocês não sabem, comenta aí embaixo e alguém vai te explicar. Mas tá. Vamos lá. Deixa eu dar login aqui novamente. Seja o que Deus quiser. Tudo bem. Eu vou clicar aqui de novo no Jump Julian. E agora tá dando erro. Legal. Bacana. Eu acho que não é mais pra gente clicar nele. Falcon Gerald. Oxe, tá dando tudo erro. All the player. Vai, Larina. Meu Deus. O que é isso? O computador bugou, gente. O que é isso? O que foi isso que apareceu ali? Meu Deus. O cebo ali. O que ele tá falando? Você merece morrer. Você merece morrer. Não merece. Ai, que força. Meu Deus. O meu computador. O seu PC. Oxe. A carinha entriste ficou feliz. E tá ficando mais... O que que é isso? Gente, esse daqui é um jogo do capeta. Pelo amor de Deus, gente. Eu achando que vocês vão me dar jogo fofo, vocês me dão esse troço. Voltamos. Voltamos. Voltamos ao normal. Tem esse Falcon Gerald aqui que me chama a atenção também. Deixa eu vir nesse aqui. Eu acho que eu falo com o cara, será? Calvis Games. Nossa, é um jogo pra eu virar gamer mesmo. Ah, esse daqui foi estranho. O mais bizarro é que quem fez esse jogo com certeza era Calvo, porque o nome é Calvis Games. Uma piada, desculpa. Fale com o Gerald uma pergunta. Então posso falar, olá, você é uma boa pessoa. Qual a coisa mais favorita que você gosta de fazer? E eu não sei o que que é isso aqui, mas eu vou falar que ele é uma ótima pessoa. Isso é uma coisa incrível de dizer alguém pra mim, no caso. Tudo bem, tudo bem. Eu posso falar mais com ele. Eu vou falar se ele pode me contar uma piada. É... O que você faz quando os dinossauros batem nos carros? Tiranossauro Rex. Hahaha. Eu preciso de um minuto depois dessa. Gente, eu tô indo embora, tá? Foi isso. É... Eu esperando um game de verdade. Um Red Dead Redemption. Tô brincando, eu tô adorando esse jogo. Tá, eu vou perguntar quem fez ele, porque eu tô aqui pra fazer pergunta pesada. Eu sou um programa digital criado pelo Calvin Games. Ah, entendi. Pô, ele pecou, né? Porque fez você orelhuto calvo e feio. Podia fazer mais bonitinho, pelo menos. Ah, eu vou perguntar pra ele se ele pode me contar uma história. É agora que vai vir fulaninho de tal que matou outra pessoa, sangue e afins. Coisas que o YouTube não gosta nem de ouvir, né? É, desse jeito eu não vou ser uma YouTuber Gamer. Ah, me conta a história. Eu tinha dois peixes Goldfishes. Eu gostava muito deles. Até que um dia, um garoto pegou uma tartaruga de pet e decidiu pôr no mesmo tanque. E na outra manhã, ele achou a tartaruga que comeu meu Goldfish. O boy desesperadamente... E eu não consegui. Existe pessoa pior do que eu pôr um inglês? Não existe, não. Eu vou pôr esse aqui, que é tipo... You're forgiven. Você está perdoado. Tipo, não sei nem do que, mas vou falar isso. Eu não tenho certeza do que você quer dizer com isso, mas de alguma forma sinto uma sensação de alívio em meu coração digital. Isso daqui não tinha. Tudo acabará em breve. Pô, mas eu não sei o que vai acabar em breve. Vou falar isso. Eu não acredito nisso. Ai, Jesus amado. O que eu fiz, gente? De novo? É, ache o local do file e tem de novo. Ache o local do arquivo e tem de novo. Mano, tá de sacanagem que eu corrompi real o arquivo. O arquivo real corrompeu, será? Pera, eu dei enter. Voltou, voltou. Meu Deus do céu, o que que é isso? Mano, que jogo de maluco, velho. É o jogo de cabelo. Ok, a gente tá aqui novamente, né? O jogo não para de crachar. Que joguinho crachador. Meu PC não consegue rodar o jogo. Tá, eu vou abrir aqui o Tolkien Gerard pra perguntar se ele tá bem, né? Porque ele tinha ido de base. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá, eu posso falar outras coisas aqui. Eu posso falar que ele é uma boa pessoa. Será que dá no mesmo? Deixa eu ver. Vou falar que ele é uma boa pessoa. E ele falou a mesma coisa, tudo bem. Vou falar que ele tá perdoado. Será que vai dar o mesmo erro se eu falar as mesmas coisas pra ele? Tipo... Tá, aqui ó. Isso vai acabar em breve. Vai dar o mesmo erro? Ah, dá o mesmo erro. Entendi, entendi, entendi. Então, cada jogo que a gente vai jogando, a gente pode coletar informações e descobrir mais sobre esse jogo. Mas, no caso, todos os jogos em si tem um finalzinho. Então, esse jogo todo, talvez ele não tenha um final? Ninguém tem entendido nada que eu falei, né? Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu vir aqui no Google, que é esse surfur. O que eu posso pesquisar? Vou pesquisar meu nome. Playgima. Pô, deu erro por quê? Eu tô falando que eu quero ser uma youtuber gamer de sucesso e eu sou desse jeito, não sou reconhecida pelo surfur. Tá, cliquei ok por quê, gente? Tá, veio pra essa parte aqui. E ele tá contando sobre esse Mirror Zinc. Olha, tem um número aqui escondido. Oxi, tem vários... Peraí, tem alguma coisa escondida aqui. Calma, 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 calma. Deixa eu vir aqui, deixa eu vir na primeira. Aqui tem número. Um, ele clica. Será que eu tenho que clicar em ordem? Tipo, cadê o dois? Dois, dois... Meu Deus, mas o que será que é o final disso aqui, gente? Eu não sei se vai prestar, não. Três... Nossa, pior que eu nem tô lendo a história, né? Tipo, dane-se a história. Tá, e agora? Como eu volto? Três... Agora eu vou pro quatro, que eu tinha achado. Quatro, cinco, seis... Meu Deus do céu, isso daqui vai explodir. Sete, oito, nove... Meu Deus. Viu pra essa parte. O misterioso desaparecimento de Zezion Storm. Começou de novo, olha. Um e o dois. Pera, então um, dois... Três... Mano. Mas aqui de novo, tem outra coisa. Meu Deus, mas que jogo maluco! Ascensão e queda do Jump Julian, um conto de advertência sobre o desenvolvimento do jogo. Os jogadores ficavam presos em obstáculos e morriam com frequência, causando uma sensação de frustração e tédio. É, realmente, eu já queria quitado o jogo logo nos primeiros dois minutos que eu tava morrendo, mas enfim. Tá, vamos continuar clicando aqui, então? Um, dois, três... Mano, isso daqui vai dar tão ruim... Eita, nós! Caraca, então as pessoas que jogavam esse jogo... Gente, credo, que horror, que horror, que horror! Ai, eu joguei, não! Ah, isso daqui foi realmente bizarro e assustador, tudo bem. Ok, agora eu tô começando a achar que o comentário dessas duas pessoas aqui... Olha, eu tô de olho em vocês, viu? Que jogo é que vocês me recomendaram? Tudo bem, então vamos continuar aqui, porque eu acho que tem como a gente clicar o um, o dois, três... E vamos pra próxima história, o susto. Ah, e aí tá falando que a empresa fechou depois desse incidente. Também, né, meu filho? Vai continuar com uma empresa dessas? Peraí, tá abrindo um vídeo. Ah, peraí, eu acho que eu tenho que fechar e vir em documentos. Não, documentos, só tem documentos. Foto galeria. Ah, tem umas fotos aqui de dado, pessoas felizes... 749. Pô, por que me deu um susto, cara? Mó gente boa aqui, mó cara de paulista que faz uma faculdade de ciências contáveis. Oxi, aqui também tem um código. Gente, vocês... Eu não sei se vocês estão vendo, vocês estão vendo no vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês que na minha tela aqui do computador, eu vou ter que gravar, vou ter que gravar, porque não tá me mostrando esse código. Eu só vi o código, porque eu vi ali. Olha aqui, gente, aqui não tá me mostrando. Tipo, eu não sei se tem alguma coisa com o OBS, mas no OBS tá me mostrando o código. Tipo, o quê? Então a gente tem 749836. A gente teve dois códigos diferentes e vamos ver o que mais que a gente vai descobrir aqui, né? Vamos pra próxima foto. São pessoas felizes e começou tudo de novo. Tudo bem, tudo bem. Então, é isso. Mas aonde tá esse vídeo? Será que é vídeo editor? Importa o vídeo? Peraí, eu preciso colocar ou entrar nesse site. Peraí, eu vou ler esse QR Code, eu espero que não seja alguma coisa que hackeie o meu PC, né? É, me levou pro site e tem isso aqui pra eu baixar. É um negócio de texto, eu vou tentar abrir pelo computador pra gente dar uma olhada. Acabei de abrir aqui no computador e simplesmente me deu esses códigos aqui. Que eu acho que, eu sei que códigos que é, eu esqueci agora. Mas eu me formei em curso Cellbit, tá? Eu vi toda a série do Cellbit e descobriu os enigmas. Então eu sei. E aparentemente tá em hexadecimal. E se eu jogar aqui, a gente tem isso. Vagueio na escuridão, mas nunca na luz. Eu chego à cabeça deles e me alimento de sua raiva. Você deseja me encontrar com todas as suas forças. Procure esses lugares e procure com muito mais atenção. Gente, que negócio mais bizarro. E ele me deu três links aqui, que a gente vai abrir. Eu espero não morrer de susto. O primeiro link foi pra esse jogo. Eu com certeza não vou jogar. O segundo link foi pra outro jogo. Eu também com certeza não vou nem passar perto. E o terceiro link veio pra outro jogo. Eu também não vou jogar, não. Mas tá? Entendi alguma coisa com isso. Não. E vamos lá. A gente tem aqui outras coisas também pra gente jogar. Tem audio player, que aparentemente são áudios. Como eu dou player? Pera, eu tenho que aumentar um pouco. Tá. É o barulhinho deles. Mas o que é isso aqui que é o desconhecido? É, realmente eu não entendi direito. Esse daqui eu não vou conseguir, não. Vamos agora pra esse Dancing with Darcy. Que aparentemente é uma bailarina. Meu Deus, esse Calvis Games tá me dando arrepios. Arrepios. Meu Deus, essa bailarina aqui não parece normal, não, gente. Ela já tem uma cara de encapeta... Não, eu posso escolher o Easy, Medio ou Hard. Eu vou abaixar um pouco o som porque essa música tá tenebrosa. Eu vou no Easy. O que eu preciso fazer aqui? Pera, como que é isso? Eu só bato? É só isso que eu tenho que fazer? Ela vai dançando conforme eu vou batendo. Ah, eu consegui já, né? 100% ali. Não tenho nenhum erro. Não é que tá muito fácil, né, meus amores? A garota aqui detona nos games. E eu com a minha mão aqui morrendo de medo dessa garota me dá susto. Tá muito estranho isso aqui, não é possível. Alguma coisa vai acontecer, cara. Não é possível que você seja só isso, sabe? Foi. Excelente, você é um... Só isso? Eu sou um dançarino natural? Eu tenho que ir no médio e depois no hard, é isso. Agora o médio eu já começo com 50% da barra. Nossa, tá muito rápido. Tudo bem, tudo bem. Eu preciso ir rápido aqui. Não, mas até que é tranquilo também, sabe? Tipo, só eu ir clicando. De boa. Monitorando essa garota aqui do capeta. Tem que monitorar, porque ela é esquisitinha demais. Ó, a gente vai indo assim, ó. Vem aqui, pega aqui. Ai, eu tô rezando um pai nosso na minha cabeça. De verdade mesmo. Foi. Excelente, você é um dançarino natural. Tudo bem. Agora a gente vai no difícil. Vamos lá. Difícil agora. Meu Deus do céu, passa muito rápido. Meu Deus do céu. Isso aqui eu acho que eu perco, hein? Pera. Beleza. Ai. Ai. Nossa senhora, isso daqui eu vou perder muito. Meu Deus. Eu não tô fazendo nada. Pera, pera. Isso daqui vai dar susto. Nossa, passa muito rápido esse, gente. Ai. Beleza. Tô 100%. Nossa, tá baixando já. Ah, tá. A gente tá bem. A gente tá bem. É como se eu estivesse treinando pro Valorante ali pra atirar nos outros. Tá ficando realmente mais rápido. Puts. Pera, tô 100%. Eu acho que eu até prefiro mais rápido do que ficar esperando pra vir, porque aí eu não sei de onde vem. Mais rápido eu vou movimentando. Mas é isso, né? Acho que acabou a música. Eu sou um dançarino natural. É isso. Oxi. Calma aí, que apareceu uma opção zero. Nem ferra. Ah, tá de sacanagem comigo. Eu sabia que tinha alguma coisa. Vamos vir nesse aqui, então. Ela aparentemente tá triste. Meu Deus, ela fala muito rápido. Eu não entendi nada. Eu não tô entendendo nada. Ela tá falando muito rápido. Gente, para. Sai. Ela tá me olhando muito. Para, para, para. Ai, ela tá me dando muita agonia. O que eu tenho que fazer aqui que eu nem sei? Gente. Gente. Tá ficando mais tenebrio. Tira, tira. Tira. Vai logo. Dá um susto logo, inferno. Ai, eu não quero ver. Ela... Quem é isso? Tava hoje um cara. Cadê a menininha que eu conheci? Bailarina, gente. Meu Deus. Meu computador. Deu erro nem ferrando. Mano, que jogo maluco, velho. Pelo amor de Deus. O que que é isso? Vamos vir nesse book writer. Aparentemente, a gente pode escolher uma história para ler. Então, tem essa aqui, que é a do coelho. Mas eu acho que não tem nada demais. Tem essa aqui, que é a dor do amor. Também não tô vendo nada demais aqui, pelas coisas rápidas que eu tô lendo. Um homem desesperado por negócios. Esse daqui tá meio sus. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Inclusive, tem alguns números aqui, né? O que tá meio estranho. Esse daqui deve ter alguma coisa, certeza. Mas vou pausar aí pra vocês. E se vocês quiserem ler, sejam felizes pra ler, tá? Porque eu tô suave. E bom, vamos vir aqui pro próximo, que é pixel paint. Aparentemente, eu posso desenhar isso. Aparentemente, eu posso desenhar. Será que alguém me responde? Ai. Não é nada demais, não. Vamos pra puzzle partels. Esse daqui, eu acho que é... O que que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu tenho que deixar... Pera, eu não sei. Match all the shapes partners. Eu acho que eu tenho que deixar todos eles em um quadrado. É isso? Eu não sei agora. Eu não sei. Eu sou burra, gente. Eu não tenho que ir pra isso aqui, não. Ó, aparentemente é isso, né? Eu não sei. Eu não entendi isso aqui, não. Tá, a gente tem esse typewriter aqui. É, deixa a sua imaginação correr solta. É, eu consigo escrever aqui. Interessante. Eu acho que aqui eu posso anotar inclusive os códigos, né? Que foi 749. Olha só, ele me deu um negócio aqui. Pera aí, vamos jogar lá. Vamos converter aqui e me deu um outro site. Tipo, mas o quê? Ó, oxi, oxi, oxi. Me deu um vídeo. Parece uma criança falando. Pera aí, eu vou tacar logo uma legenda, já que eu não sei ler. Tudo certo. Finalmente tenho um tempo livre essa noite. Meu nome é Jenny Peterson e sou funcionária da Cowardest Games. Estou gravando este registro de trabalho. Videolog, tanto faz. Quero expressar meus sentimentos sobre trabalhar aqui. Agora, muitos diriam que trabalhar na indústria de jogos é um sonho realizado para gamers como eu. Mas não, simplesmente não é. Desde que comecei a trabalhar aqui. O fundador da Cowardest Games nos faz apenas arrumar um lugar ou fazer os envios. Nem trabalhamos em coisas estúpidas. Já vi os jogos que as cenouras lançaram. E todos eles são um monte de lixo medíocre, se você quer saber. Absolutamente zero de originalidade. Quero fazer mais por essa empresa, porque foi para isso que me inscrevi. Mas não há comunicação dos superiores. Tudo parece tão secreto por algum motivo e nunca sabemos porquê. Planejo sair em breve, se as coisas não mudarem. Mas tudo que posso fazer agora é apenas zero pelo melhor. Mano, vocês viram essa foto do final, pelo amor de Deus? Os caras puxaram o Photoshop aqui para essa... Gente, que negócio do capeta! Ah, sai fora, sai fora. Vou dormir com essa imagem na minha cara. Agora tem esse Tank Blast, que aparentemente é um jogo de tanque. A gente pode andar e pressionar... Como que a gente dá tiro, gente? Como eu mato esses caras aqui, eu só preciso fugir dessas bombas aqui? Ah, pera. Ah, tá. Posso explodir. Meu Deus, mas agora tem muito. Ah, tem game over, velho. Tá de sacanagem. É, não me deu susto. Então vamos para o próximo aqui, que eu acho que não tem nada de mais. Esse Match Game. Eu não queria falar nada não, mas eu sou muito boa de matemática, tá? 2 mais 2 é 4... Meu Deus do céu, eu fiz alguma coisa ali. 6 mais 12 é 18. É, aqui é 2. Aqui é 12. Então temos 14. Nossa, calma aí, tá ficando difícil. 6 vezes 2... Oxi. Pera aí, gente. Aqui já tá... Já bugou minha cabeça. Isso daqui não. Vezes? Eu não queria falar nada não, mas eu sou muito boa de matemática, tá? Acho que é 36, é raiz quadrada. 51 menos 20... É 38. 45. Pera aí, agora tá complicado, né? O ovo também faz uns negócios malucos. Calculadora, pelo menos não tem tempo. Tá, mas o que é isso agora? Bom com ruim. Sim ou não? Não. Morte ou dor? Poder. Nossa senhora, vamos... Não sei nenhum desses dois, pelo amor de Deus. Mentiras. Agora esse daqui, mentirosos versus traidores. E os dois estão morte, morte. Bom em qualquer um. Oxi. E voltou pro começo. Mano, que negócio maluco. Cara, eu não entendi isso. Eu não sei se era pra voltar pro começo ou se eu respondi alguma coisa errada. Eu tinha que responder alguma coisa certa. Eu vou tentar colocar aqui tudo de novo, olha. Aqui eu vou colocar... Isso aqui. Tá. Tá falando pra não falhar de novo. Eu vou falhar de novo então. Meu computador tá reiniciando. Quê? Oi. Isaac, sai fora, meu filho. Sai fora. Sai daqui. Sai daqui. Mano. Ah, mano. Isso não. Sai. Sai daqui, seu Calvin Capetano. Ele tá falando horrores, mas eu não tô ouvindo. Eu não... Olha ele virando a cabeça. Meu Deus do céu. Gente, aumentou sozinho o volume. Cara, tá de sacanagem comigo, velho. Que isso? Ele deu um código ali. Pera, pera. Eu vou tentar tirar foto desse código. Consegui. Tirei foto do código. Tá. Eu dei um enter aqui pra sumir logo na minha tela. Que negócio maluco. E ainda tem um monte de coisa pra gente ver aqui. Meu Deus do céu. Tá. É. A gente tinha ido no jogo da matemática. Agora tem esse balbuper aqui. Eu acho que provavelmente deve ser alguma coisa de acertar bexigas. Então... Alguma coisa relacionada a isso. É um jogo de acertar bexigas. Tá de sacanagem. Documentos. A gente tem esses documentos aqui que falam sobre a empresa. Que também são bem importantes. Nossa, velho. Tem muita coisa. O que será que é esse daqui de ligação? Como que é mesmo a polícia lá nos Estados Unidos? É 911, né? Vamos ligar pra polícia. Eu tô nem aí. Eu tô nem aí. Eu quero saber das coisas, meu filho. Nossa, mas tá... Eu tô ligando pra internet de escada. Só se for. O que é isso, mano? Gente? O que é isso? Mano, é alguém batendo na porta. Cara, eu tô arrepiada. Isso aqui não é coisa que você faz, não. Nossa, mano. Que negócio de maluco. Bom, a galeria de fotos eu acho que não mudou nada, né? Tem as mesmas coisas aqui. Agora aqui a gente tem um de questionamento do jogo. Olha só que legal. Você gosta de jogar jogos? Eu gosto. Você acha que é importante ter umas pausas quando você tá jogando muito? É importante, é importante. Você acha que os videogames vão tomar, acho que, conta do mundo? Eu acho. Você já jogou esse jogo antes? Não. Você tem certeza que você tá jogando esse jogo? Tenho. Você conhece a realidade? Conheço. Você tá perto de um familiar... Ó, tá ficando íntima essas perguntas, hein? Sim. Eu estou próxima de um familiar? Minha mãe está ali e meu pai também. Na sala. Mas eles estão. Você acha que você é uma boa pessoa? Ah, eu acho, né? Poxa, a vida só quer me tornar uma garota gamer, não faço mal pra ninguém. Você acha que até mesmo entes queridos podem machucar uns aos outros? Ah, eu acho que sim, né? Acho que todo mundo, sem querer, assim, pode acontecer. Se alguém sofresse um acidente fatal, a morte seria dolorosa? Sim, sim. Pessoas que não se arrependem de seus pecados são condenadas? Sim. Você acredita em tudo que eu digo? Não. Já olhou atrás? Tá de sacanagem esse barulho, hein? Já olhou atrás de você? Já. Tempo curto? Não. É muito tarde. Não é tarde? Meu Deus, o que é isso? Me deu outro link. Que tá de sacanagem. Bom, depois disso, a gente tem um foto editor. Que a gente pode editar fotos, aparentemente. Eu não sei direito, porque, ó. Coloquei essa foto aqui. Eu consigo editar, consigo inverter a cor. Tem um código ali, 555. Além disso, tem o dado aqui. 398. Caraca, tem um monte de código isso. Pô, eu não sei onde eu jogo esses códigos. E se tem alguma coisa aqui que eu preciso descobrir. Mas eu acho que sim, provavelmente. Enfim, eu vou finalizar o vídeo aqui. Porque tá muito comprido. Eu levei sus demais. Olha como eu tô acabada. Mas se vocês querem a continuação desse vídeo. Comenta aí embaixo. E eu acho que eu me tornei uma grota gamer. Jogando esse jogo, né? Pelo amor de Deus. Bom, pelo menos a gente descobriu bastante coisa. Que esse jogo, por exemplo, ele é do cap...